É que nós preparamos com as principais traições que se tornaram públicas. Rodou. Em 2012, pouco tempo após se casarem, Giovanna Elbank e Bruno Gagliasso ficaram separados por um bom tempo depois de uma traição por parte do ator. Na época, a gravidez da modelo Carol Francisquine veio à tona e ele admitiu a fé, já que chegou a ser um dos apontados como pai do bebê. Em novembro de 2014, Marcela Dine, que era casado com Dani Calabresa há seis anos, foi clicado aos beijos com uma mulher misteriosa em um bar do Rio de Janeiro. Na época, os dois chegaram a andar de mãos dadas pelas ruas. O casamento, posteriormente, acabou. Em 2020, Mayra Kadi postou vídeo em seu Instagram expondo a situação com Arthur Aguiar, após revelar que foi traída mais de 16 vezes. Rodrigo Santoro e Luana Piovani namoraram em 1997 e 2000. O casal era o queridinho da mídia na época. Mas tudo ruiu quando ela foi clicada traindo Santoro publicamente com um empresário. A foto de Piovani beijando o rapaz foi capa de uma revista. Gabi Branche foi traída algumas vezes por Saulo Pôncio. E depois de todas as exposições viralizarem na internet, a influencer anunciou o fim do casamento em janeiro do ano passado. Em 2019, Poliana Rocha desabafou sobre as traições de Leonardo, afirmando que vivenciou momentos de decepções, traições e felicidades ao celebrar 23 anos de união. Em meados de 2021, foi divulgado um áudio da traição do cantor Nego do Borel, que teria se relacionado com a influenciadora Elisa Barcelos, enquanto namorava Duda Reis. Shakira e Piquet emitiram um comunicado em conjunto em 4 de junho de 2022, anunciando a separação. A cantora pop teria descoberto a traição do ex-jogador de futebol com Clara Schia. Em 2012, a atriz Kristen Stewart, que era namorada de Robert Pattinson, foi clicada aos beijos com o diretor Rupert Sanders, que era casado com Liberty Ross. O ex-casal estava no auge do sucesso com a franquia de filmes da saga Crepúsculo. No ano passado, Arville Lavigne anunciou por meio de redes sociais que estava noiva do músico Mottsam. Em fevereiro deste ano, no entanto, ela foi vista em clima íntimo com o rapper Tyga, ex de Kylie Jenner. Khloé Kardashian passou por várias traições por parte do seu ex, Tristan Thompson. A primeira noticiada publicamente aconteceu em 2017, quando ele foi flagrado aos beijos com uma mulher em um bar. Por muitos anos, especulou-se que Jay-Z poderia ter traído Beyoncé, e a confirmação veio no disco Lemonade, em que ela trouxe uma série de referências a infidelidades com indiretas claras sobre casos extraconjugais do rapper. Tá aí polêmicas, alguma dessas traições, né, bem polêmicas, comentadas muito na mídia. Eu vou destacar uma, menina, não sei qual que vocês vão destacar, mas eu vou destacar na minha opinião, é difícil dizer qual que mais deu o que falar. Mas, assim, Maíra Cardi e Arthur Aguiar, com 18 traições expostas, né, descobertas, justamente, as que foram descobertas, né, esses 18, eu acho que foi algo que bombou, assim, na mídia, né, o diante do tanto de, do número imenso aí de traições. E pra vocês? Gente, pode falar, Maíra. Não, pode ficar fantástico. Elas estão tão educadas. No meu caso, eu acho que a traição, assim, que eu fiquei mais abismada, de fato, foi a traição da nossa bela Swan, do Crepúsculo e do Robert Pattinson. Mas, por outro lado, eu também acho, gente, que ali era um casal, talvez, de mídia, por conta mesmo da franquia de filmes que eles faziam juntos, que eles estrelavam juntos. Então, assim, eles tinham um relacionamento ali pra todo mundo e tal, da mídia. Mas eu acredito que esse relacionamento também, né, quem sabe, poderia ser apenas um relacionamento de fachada, talvez nem tenha sido, de fato, aquela traição, assim, porque talvez o relacionamento seria mesmo pra aumentar a bilheteria da franquia de filmes, que é, inclusive, sucesso. Até hoje, né? E faz muito sentido isso, porque, assim, era um casal muito querido. Demais. Principalmente pro público teen, pro público adolescente. Sim, eu chorei. Eu fiquei arrasada quando eles se separaram, depois ela apareceu sendo flagrada com outro cara aí, né, na traição. E depois, ela virou lésbica, né? Então, assim, eu gosto dela, agora ela já se relaciona com mulheres. Então, assim, ninguém ficou sem entender nada. Mas como assim? Então, faz muito sentido ter realmente sido apenas um marketing aquele casal. Mai, pra você? É, eu vou ficar... Eu acho também a da Maíra, mas eu também acho muito a cara de pau do Marcelo Adinei. Gente, eu ia falar ele também, eu acredito que é. Gente, meu Deus, como assim? Ele trai a Dani Calabresa ali em via pública. Ele é uma pessoa famosa, paparazzi ali, ele sabe que é rodeado de paparazzi. Trai a Dani Calabresa. E o que ele faz? Faz de novo. Ele casa, tem uma filha, ele trai a Patrícia Cardoso. Ele espera construir a família, né? É, aí ele trai a Patrícia Cardoso, sua ex-mulher. Também via pública do mesmo jeito, com o paparazzi pegando. Então, eu acho ele, eu tenho que dar o prêmio de cara de pau pro Marcelo Adinei. Ai, meu Deus, realmente. E pôs esse ano, né? E vale lembrar que antes da gente pegar esse flagra, que a gente até trouxe no programa da tarde pra vocês, tinha um flagra uma semana antes dele com a mulher em Portugal, que também foi fotografado. Gente do céu, tem gente que não dá certo pra ser falando, viu? Não, gente, não. Que que é agir. Não, não dá certo em relacionamento. Não dá certo pra casar.